Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo? Tão suave? Tão de boas? Mais um pacote de graça acabou de chegar aqui no catálogo do Roblox Você deve estar se perguntando, nossa, mas você não já gravou sobre isso aí? Não galera, como vocês podem ver o pacote é totalmente diferente Esse daqui a cor do cabelo é preto e esse aqui a cor do cabelo é castanho, beleza? Esse aqui é outro pacote, é um pacote de graça, simplesmente você vem aqui e compra e é isso Um pacote de graça, provavelmente vai vir muitos outros, tá certo? Então é isso, opa, dei uma olhada aqui no catálogo e chegou mais um, exatamente São dois, são esse daqui e mais um galera, mais um outro aqui que vocês podem ver Um pacote novo, é totalmente diferente, tá certo? Aqui os pacotes parecem ser tudo parecidos, mas a pessoa acaba mudando só alguns detalhes Tipo o detalhe do olho, o detalhe só da cabeça, o detalhe só da roupa Em si o pacote é o mesmo, né? Como vocês podem ver Mas esse aqui é um novo, simplesmente você vem aqui e você compra São dois pacotes totalmente de graça, novo aqui no Roblox Eu dei uma equipada no primeiro pacote pra mostrar pra vocês como é que ele fica dentro do jogo É igual ao anterior, como eu mostrei pra vocês Só que o cabelo é preto e esse aqui é o cabelo castanho, né? Castanho meio claro E agora eu equipei o Antro pra mostrar pra vocês também Sobre como é que ele fica dentro aqui do jogo Vamos ver? É isso, é a mesma coisa, não muda muita coisa não Aí ó, nossa véi, o que que o Roblox tá se transformando, hein? É isso aí véi, muitos pacotes de graça pra nós Com certeza já vai chegar muito mais, então fica ligado aí E aí